Liturgia do dia 29 de janeiro, São Valério, Evangelho São Mateus 5, 1 12a. Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros. Amém. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que o novo nascimento de vosso Filho como homem, nos liberte da antiga escravidão do pecado, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito. Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus 5, 1 12a. Naquele tempo, vendo Jesus às multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se, e Jesus começou a ensiná-los, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, de serem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da Salvação Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos 4, 35-41 Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos, vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram, Mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar, Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então, Jesus perguntou aos discípulos, Por que sois tão medrosos? Ainda não tem desfé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros, Quem este, a quem até o vento e o mar obedecem. Palavra da Salvação Santo do dia 29 de janeiro, São Valério de Treveri Oração Inspirai-nos, ó Deus de amor, pela intercessão de São Valério, o zelo pastoral pelos mais abandonados e necessitados de conversão. Por Cristo nosso Senhor Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu na Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venanoso vosso reino, Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, O Pai Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido, E nao nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Consagração à Nossa Senhora Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, E em prova da minha devoção para convosco, Vos consagro neste dia e para sempre, Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, Guardai-me e defendei-me como propriedade vossa, Lembrai-vos que vos pertenço, Terna Mãe, Senhora nossa, Guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal, Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.